Música Machado a gente, o genalho chuta na galera, a bola volta, caçada! Gol do Joinville em Vinancio Aires! Leandro Cairis veio na sobra, a bola foi sobrando pra ele, ó! Canhota no cantinho do goleiro pra abrir a lata da soeva! 1 a 0 Sandrinho! Marcelo não sei o que vai acontecer no jogo, mas esse menino aí, ó que golaço! Belo gol, grande gol do Joinville! Benézio pega na veia de perna esquerda numa descida rápida pela esquerda! No passe do Cício! Olha como ele chega na frente do Binho! Bate seco, ela passa à esquerda do goleiro! Viva na bola, se atrapalha, se enrola, Dieguinho ganha, vai daí! E golaço! Gol do Joinville, que tiro do Dieguinho! Que tiro foi esse, Dieguinho, no ângulo! 3 a 0 pro Joinville! Um super gol, passe do meio da quadra! Gol da soeva! Giba! Arbitragem marca, gol do Joinville! Um gol de cabeça e de cara do jogador número 16, o Genaro! Um gol de olho! Na reposição direta, ele caído, bateu duas vezes na cabeça dele pro fundo do gol! 1 3 3 4 5 5 2 Legenda por Sônia Ruberti